Música Sob o rito dos recursos repetitivos, primeira sessão do STJ vai definir se menor pode fazer supletivo para se matricular em universidade. Foram selecionados dois recursos como representativos da controvérsia cadastrada como tema 1.127. Os recursos especiais 1.945.879 e 1.945.851. A relatoria é do ministro Og Fernandes. A questão submetida a julgamento trata da possibilidade de menor de 18 anos que não tenha concluído a educação básica se submeter a despeito do previsto no artigo 38, parágrafo 1º, inciso 2º, da Lei nº 9.394, de 1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ao sistema de avaliação diferenciado de jovens e adultos, normalmente oferecido pelos centros de jovens e adultos, sejas de modo a adquirir diploma de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em curso de educação superior. O colegiado determinou a suspensão dos recursos especiais e agravos em recurso especial que discutam a mesma matéria e que estejam nos tribunais de segunda instância ou em tramitação no Superior Tribunal de Justiça. Neste último caso, eles devem ser devolvidos ao Tribunal de Origem para aguardar o julgamento do repetitivo, como previsto no regimento interno do STJ. Segundo o ministro Og Fernandes, a afetação se justifica pelo preenchimento dos requisitos de admissibilidade, relevância e abrangência do tema, além da multiplicidade de processos. O Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e Ações Coletivas do STJ identificou 43 processos sobre a mesma controvérsia tramitando em segunda instância. Ainda de acordo com o relator, a suspensão não atinge processos em outras fases de tramitação, porque isso poderia prejudicar o andamento em tempo razoável, especialmente considerando que se trata de tema ligado à educação. Legenda Adriana Zanotto